Mais uma questãozinha da Banca IDIB aplicada no município de Bahia, Paraíba, 2024, tá bom? Questãozinha que cabe recurso, certo? Cabe recurso, beleza? Convitar você para ser membro aqui do canal, galera que é membro tem acesso aos vídeos primeiros, lembrando que não fica um vídeo exclusivo para membros, mas eu gravo vários vídeos durante a semana e vou soltando no decorrer da semana, e quem é membro já tem acesso imediatamente, tá bom? Pessoal, questãozinha aqui que cabe recurso, tá? Diz o seguinte, ó, Bom, ignorando sua repetição, os fatores primos do número 3, 326 são. Gente, olha só, você vai fazer a decomposição em fatores primos desse número, tá? Não há nada mais fácil do que isso. Ora, é pá, você começa por 2, né? 326 por 2 dá 163, né? Porque 300 para 2 é 150 e 26 para 2 é 13, somando 163. Aí agora, pessoal, você vai pensar, que são os divisores de 163? Bom, não dá por 2 porque não é par. Não dá por 3 porque a soma dos divisores aqui não é divisível por 3. É, não dá por 5. Não dá por 5. Por 7. Será que dá por 7? Para você não ficar testando enlouquecidamente, você vai testar, na verdade, você quer saber se esse número é primo, certo? Você vai testar os números primos menores do que a parte inteira da raiz quadrada. 163. Você vai testar qual a parte inteira da raiz quadrada. 12 ao quadrado é 144. 13 ao quadrado é 169. Portanto, a raiz quadrada está entre 12 e 13, né? Entre 13 e 12. Então, a parte inteira da raiz quadrada é 12. Então, você não precisa testar todo mundo. Você vai testar o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11, certo? E você vai testar, vai ver que não é por 2. Vai testar o 3, vai ver que não é por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11. Ou seja, esse número aqui é primo. Então, só dá para dividir aqui por ele mesmo, né? 163. Daria para dividir por 1, mas daria 163 novamente. Não faz sentido nenhum, né? E aqui dá 1. Portanto, a decomposição aqui é 2 vezes 163. Questãozinha que cabe recurso, tá? Questãozinha que cabe recurso. A banca sugeriu... Deixa eu ver aqui o que a banca sugeriu. É a questão... Cadê, cadê, cadê? 22. Prova tipo B. Prova tipo B. Deixa eu ver aqui. Questão 22. A banca sugeriu letra B. A banca sugeriu letra B. Só que 41 não é divisor desse camarada aqui. Então, a banca está equivocada. É uma questão que cabe recurso, beleza? Você vai simplesmente argumentar que 326 é escrito como 2 vezes 163. Tanto 2 como 163 são números primos. Beijo no coração. Espero que tenham gostado. Deixem aquela curtida. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.